Boa noite. Estamos aqui com o professor advogado, professor de Direito do Trabalho, querido Alexandre Pinto. Já, já vamos começar a nossa live sobre não só a carteira de trabalho verde e amarela, esta que caducou ontem, mas que o próprio governo já anunciou que virá uma logo mais para manter este ataque aos direitos trabalhistas da classe trabalhadora, mas para conversarmos, enfim, sobre direitos trabalhistas em geral principalmente nesse momento de pandemia, que é quando esses ataques estão mais firmes, né? Boa noite, professor Alexandre. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui na live. É uma satisfação imensa, né? No momento que nós que somos professores, nós que trabalhamos na área do direito do trabalho, é imperativo que a gente esteja presente junto à sociedade para prestar alguns esclarecimentos, para que não haja distorção do que está posto, né? Para que as pessoas tenham uma compreensão verdadeira dos fatos e como se deve se postar socialmente e até politicamente sobre isso. Beleza. Professor, vamos aguardar só um minutinho que as pessoas estão entrando. Já tem algumas aqui, companheira Janiette, Sandra, Gustavo Freire Barbosa, nosso articulista da Carta Capital. Se quiserem confirmar se o áudio está bom, se a imagem está tranquila, a gente aguarda só um minutinho enquanto as outras pessoas vão entrando na live também e aí começaremos. Tranquilo. Pessoal que está nos assistindo, o áudio está bom? Pronto, companheira Sandra está dizendo que o sonho e a imagem estão ótimos. Beleza, Sandra? Se puder, compartilhe aí na sua página do Face, curte a postagem, a live, que ajuda também a aumentar o alcance. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Elinho, Hélio Miguel, também do Direito, está nos mandando aqui um tema importante. Também sugere que a gente curta e compartilhe para aumentar o alcance. Professor Ilana também. Muita gente já está entrando. Podemos ir, então, começando. Boa noite, professor Alexandre Pinto. Um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que estão compartilhando conosco aqui essa live. E vamos aqui gradualmente desmulhando esse quadro extremamente tenebroso, mas que os momentos de dificuldade é que se forjam as boas ideias, se forjam as grandes lideranças e as boas coisas para a nossa nação. A ideia é justamente essa, professor. Estamos fazendo lives aqui nas terças e nas sextas, sempre tentando refletir sobre como combater o coronavírus e combater também o bolsonarismo e este governo que está atuando a favor da morte, seja atuando contra o isolamento, seja atuando contra os direitos das pessoas, direitos trabalhistas, direito à renda mínima, etc. Beleza. Gente, a ideia hoje é a gente debater sobre direitos da classe trabalhadora, direitos trabalhistas e como eles ficam neste momento agora de pandemia em que todo mundo está acompanhando muitos ataques. Não é só aqui nos Estados Unidos. Nós vimos ao longo da semana milhões de pessoas pedindo seguro-desemprego. Na verdade, nos últimos dias estão acontecendo filas de milhões de pessoas para, enfim, se alimentar. Tem governos e tem países em que o Estado está se endividando para garantir que as pessoas façam isolamento e o façam com segurança e também com soberania alimentar. É o caso da Argentina. Lá eles decretaram estabilidade provisória e também garantia dos salários. E as pessoas estão realmente em isolamento. Não é só rico, burguês, que tem direito a isolamento. Todas as pessoas estão exercendo o seu direito a isolamento. E aqui no Brasil é o único país de toda a região, América Latina, é o único país em que temos um governo que nega os fatos, que nega a força do vírus, nega as mortes no mundo afora. E, enfim, nós vamos também, no meio da discussão, entrar nesse assunto também. Professor, a gente teve uma conquista, ainda na década de 40, com a consolidação das leis trabalhistas. A partir dali surgiram para os trabalhadores urbanos uma série de direitos, que, enfim, enquanto classe nós não tínhamos. Em um momento posterior, isto já começa a ser flexibilizado, ainda no período da ditadura militar, eles atacam a estabilidade dos trabalhadores da iniciativa privada. pouca gente sabe ou se lembra, mas, antigamente, na época da CMT, aqueles trabalhadores que tivessem, a partir de 10 anos na mesma empresa, adquiriam esta estabilidade, não podiam ser demitidos sem justa causa. O que acontece é, eles atacam o direito à estabilidade dos trabalhadores, e mesmo na Constituição, a gente não consegue reverter isso. Já entra aí o FGTS como a única alternativa. A gente tem, ao longo da década de 90, um período largo de ataques a direitos trabalhistas nos governos Fernando Henrique Cardoso e Fernando Collor. E, nos períodos Lula e Dilma, nós tivemos um pouco de respiro. Nós tivemos a regulamentação do aviso prévio, a Constituição previa um aviso prévio de 30 dias, ou mais, a depender do tempo de trabalho. Então, o nosso governo, não é isso? O nosso governo regulamenta. Então, nós conquistamos um aviso prévio de 30 a 90 dias. As trabalhadoras e trabalhadores domésticos passam a ter direitos trabalhistas. Enfim, na época da nossa, enfim, da minha infância, ainda eram praticamente escravas. Não tinham férias, não tinham direitos básicos. E nós temos um golpe de Estado em 2016, e logo após a primeira das grandes reformas neoliberais, a reforma trabalhista. Queria, professor, que o senhor contextualizasse um pouco essa evolução dos direitos da classe trabalhadora. Veja só, Daniel. Primeira coisa, quando a gente fala da reforma trabalhista, foi um golpe muito mal planejado, diga-se de passagem. Veja só que eles fizeram várias alterações na CLD, todas elas de supressão de direitos. Só teve uma situação em que não foi supressão, que foi um avanço. E foi no caso específico dos trabalhadores em regime de tempo parcial, que tinham férias de 8 a 18 dias e passaram a ter 30. Esse foi realmente o único avanço, a única coisa positiva. Mas ela desarmonizou a nossa norma. Eu, que sou professor de direito de trabalho, eu dizia que é muito fácil a gente ensinar direito de trabalho baseado em princípios. E quando a gente estuda direito a partir de princípios, ensina direito a partir de princípios, é muito fácil a compreensão, tanto do leigo como do acadêmico, do estudante que está lá. Então, o que acontece? Nesse caminhar, ele quebrou a base do direito de trabalho, que é a base do princípio, é lógico, rompendo todos os princípios, principalmente o mais importante de todos, que era o princípio da proteção, também conhecido como princípio protetor, que diz que o direito de trabalho busca tratar desigualmente os desiguais para se encontrar uma igualdade social. E neste caminhar, nessa desconstrução de um direito que, se não era a melhor coisa do mundo, era pelo menos um direito que estava consolidado, organizado, e o que aconteceu? Ele quebrou, de maneira até muito competente, a base desse direito, que são os princípios. E quando você retira os princípios, norma é uma coisa que você muda toda hora. Dependendo do vento, a norma vai para um lado, vai para o outro. Mas os princípios não, eles são históricos. E eles barram a modificação, a retoração a partir da norma. Então, esse foi o primeiro passo, e o melhor de tudo, com um discurso altamente falacioso, de uma mentira desvairada. E eu me lembro aqui, que eu conheci um professor, na época que eu trabalhei na Fé Bem, e eu participei da elaboração do ECA, e aí a gente, numa reunião lá no Unicef, em Brasília, ele disse, mas esse cara é um gênero, sabe tanto o número, tantos dados. Aí o professor, é um grande mentiroso. Quando você começar, alguém quiser contar uma mentira, vai ter 5.457 desempregados. Pode saber que é mentira, ele não tabula coisa nenhuma, não pesquisar nada. A mesma coisa, o nosso desde-deputado, e hoje ministro, foi para as rádios, para a televisão, inclusive eu debati com ele, na oportunidade disso. Mas de onde você tirou esses dados, que vai ter 20 milhões de empregos em dois anos? Me diga como é essa mágica? Essa mágica não existe. Aí, então ela vai ter, você vai ver, vai como? Tá aqui, se viu que não tem absolutamente nada de problema. Não houve um acréscimo de emprego. Se você puxar desemprego versus emprego, você vai estar empatado. Deu 1% de diferença, quer dizer, o número desprezível em termos de estatística. Então, esse primeiro ataque, ele foi feito, primeiro que tudo, não foi quebrar a norma em si, foi principalmente para afastar, do direito do trabalho, a qualquer interferência, ou mesmo quebrar aquele dispositivo do artigo 8º da Constituição, que diz que é monopólio da negociação coletiva, do sindicato, o monopólio da negociação coletiva. Então, na hora que você afastou o sindicato da negociação coletiva, ele afastou de maneira muito sarcástica, de que maneira? Matando por inanição, tirando o dinheiro, tirando a estrutura, e tirando os prerrogativos de negociar. E é o que nós estamos vendo isso agora, eles estão, todo mundo, concordando, quer dizer, passando uma ideia na sociedade, passou a ideia de que sindicato é um bando de vagabundo, é um bando de bandida, é um bando de desocupado. E eu me lembro muito bem que eu estava numa entrevista lá na TV União com o jornalista Robson Cavalho, e ele provocou isso porque tinha assistido lá também um grande empresário daqui. Aí eu disse, olha, se você é mais sindicalista de vagabundo, eu vou te chamar empresário de vagabundo. E está aqui um que é empresário, trabalha, para danado, amanhece nas lojas dele, fecha as lojas dele, e é dirigente sindical, só olha, quer dizer, o de vocês não são, só são os de carro. Então, fez essa desconstrução de maneira até muito bem articulada, isso aí a gente não pode negar, pegou o espaço, e aí nós estamos sentindo agora, o grave do nosso direito de trabalho hoje é exatamente isso, afastar completamente a interferência do sindicato, porque num país em que tem um exército de desempregados do tamanho que nós temos, que força tu tem para fazer greve alguma? Tu tem. Eu tive, pelo exemplo da instituição onde eu trabalho, lá na minha universidade, dimitiu-se vários professores, professores de excelente qualidade, com uma ficha funcional fantástica, de Paraní, Patrono, professor que homenageado, reconhecido, mandaram embora só uma questão de custo, tu ganha 10, e ele vai ganhar 2, eu vou ficar com um de 2, mesmo que tenha ou não tenha nenhuma qualificação. E ninguém pode fazer nada, por quê? porque não tinha uma articulação sindical, e o trabalhador ir de cara limpa para cima do patrão é pedir para levar uma dimissão. Eles não têm capacidade de raciocinar, que vai se negociar, que é democrático, negociar, não, não. Vai simplesmente usar o caminho mais curto, que é passar a caneta, me dê a tua azulzinha para cá e vá com Deus. Então, esse primeiro aspecto da mudança que aconteceu, todas essas mudanças da vida na reforma, elas não trouxeram nenhum benefício, à exceção daquele que eu já comentei aqui, e desconstruiu a estrutura sindical brasileira. E aí eu acho que o nosso movimento sindical precisa já estar tardio de ter acordado, ter ido, não ficar na defensiva, ter partido para a luta, ter partido para uma briga mais feroz do que se ficar calado do jeito que está. Você veja, as mídias hoje não dá espaço nenhum para nenhuma das centrais sindicais. Não dá. Você não vê sindicalista falando em nada. Eles não abrem espaço. E isso você sabe tanto quanto eu, ninguém é trouxa, isso não é fruto do agasso. Isso é uma coisa intencional. Porque na hora que você tem uma liderança lá falando, como é que Lula chegou à presidência? É porque ele é bonito? É porque ele não tem um dedo? Não, é porque ele estava na mídia o tempo todo, ele mostrou a força dele, mostrou a competência dele, e quem não morava em São Paulo jamais ia conhecê-lo. E aí, a mesma coisa que eu estou fazendo agora. Estão isolando por completo, tirando espaço, e com isso enfraquece o trabalhador para se defender. E nós estamos vivendo num momento hoje muito perigoso nesse aspecto. Inclusive, professor, essa questão da reforma trabalhista, o impacto nas universidades privadas foi um mecanismo duplo, porque se de um lado o governo Temer e posteriormente Bolsonaro atacaram direitos trabalhistas, de outro lado também atacaram a universidade e a educação em geral, não só a pública. Por exemplo, as universidades para critérios de avaliação tinha porcentagem de professores doutores, porcentagem de professores mestres. Se nós lembrarmos quando no nosso governo, no Ministério de Haddad, quando foi criado o ProUni, qual era a ideia? Garantir um acesso à educação superior por parte de parcelas populares que não teriam como entrar na universidade. Não teria naturalmente acesso. Como as privadas já tinham um determinado, uma estrutura física, então o governo reduzia tributos e as privadas transformavam isso em bolsas. Se nós virmos nos dados do ano passado, a maior parte, mais de 50% dos discentes, dos alunos bolsistas do ProUni são de educação à distância. Ou seja, é uma fraude, é um verdadeiro roubo. Está querendo o nosso emprego. Exatamente. Eu me recordo disso. A educação à distância é um emprego por isso. A educação à distância é até uma ferramenta imprescindível, mas deveria ser exclusiva para os povos que habitam áreas inacessíveis, como, por exemplo, nossos irmãos da Amazona, nosso irmão do Pantanal, não os nossos irmãos de Natal. Porque aí você está dando o dinheiro e tirando os empregos. Porque, sem falar nisso, existe uma coisa hoje que já está na minha instituição e vai estar em todas as instituições privadas, lá eles chamam de turma.com e eu chamo turma.com porque são 150 alunos numa sala de aula no curso de Direito. Por mais que eu queira, por melhor professor que eu seja, é impossível conseguir dar aula. Como é que eu vou debater? Vamos discutir. Eu até tentei o semestre passado um tema muito rico que é a estabilidade da gestão. Coloquei na sala de aula, não tem como. É fisicamente impossível, virou uma balbúdia. Não tem como você colocar uma ordem. É impossível. e isso sem falar que você com 150 alunos numa sala de aula é inacertável. Eu que sou louco, porque tenho como premissa como professor, só faço prova subjetiva. Eu não me admito fazer prova objetiva. Eu não gosto de prova de marcar. Eu quero que o aluno escreva de certo. Para mim foi um desastre. Eu tenho 150 provas dentro de casa para me corrigir de uma semana. Isso de uma turma, e eu não só tenho uma turma, tenho sete. Então você vê como a coisa foi feita e a gente tem que ter esse cuidado, porque isso o que acontece? Implica em que? Vai cansar o professor, ele vai se desestimular, vai embora e vai vir alguém que não tem a qualidade nem a qualificação adequada para estar lá. Porque quem tem mestrado ou doutorado não fica, porque o preço da hora a aula é um pouquinho maior para estar fora. Então isso é outra coisa perigosa aqui. Era o inverso do que se pensava antes. Você tem que ter uma base, um número mínimo de mestres e doutores para poder elevar a qualidade e o nível do ensino. Então isso são caminhos que vão traçando. e essa aula à distância, o Sim Luda, não, eles vão transformar tudo isso em aula online, gravada. Eu me lembro muito bem, Daniel, há aproximadamente uns 15 a 18 anos atrás, mais ou menos, uns 18 anos atrás, a UNP me chamou para fazer uma gravação de uma aula e eu fui para o estúdio. E eu não tenho muita dificuldade com câmera, o diretor da TV ficou encantado, a aula ficou uma maravilha. Aí me chamaram para assinar um contrato. Aí digo, vocês vão me pagar o preço da minha hora a aula por uma hora gravada por quantos anos? Não, é só isso. Aí você vai pegar meu trabalho e reproduzir cinco, seis anos e eu vou ficar lá com o meu emprego. Quer dizer, a inteligência deles é maravilhosa. a minha que não é pouca. Então, eu não assino esse contrato. Mas, nos dias de hoje não tem. Não assina não, tchau, vai embora. Hoje a regra é outra. Muito bom. Ou seja, na verdade, a reforma trabalhista atacou a classe trabalhadora em geral, porque não só criou determinadas modalidades de contrato de trabalho, como o trabalhador intermitente, como o autônomo exclusivo. Enfim, setores, digamos, mais populares das classes trabalhadoras, como pegou também o trabalhador que tem mestrado, que tem doutorado, trabalhador que eles chamam de trabalhador hipersuficiente, que não precisa de apoio de sindicato, que pode negociar direto com o patrão. Enfim, quem vive do seu trabalho foi atacado no final das contas. A metralhadora ela atirou no meio, ou seja, partiu todo mundo, todo mundo tem coração. Então, foi no meio do corpo, no coração, matou todo mundo. Ele não visou o menor, o que nós chamamos até preconceito, do operário em si, não. Ele pegou, como diria o falecido da Unisola, do operário ou do ator, foi todo mundo do outro. E tirou de todo mundo essa chance. Porque, volto a repetir, se nós estivéssemos vivendo em um país como a Suíça, Suécia, que tem pleno emprego, a conversinha era outra. Você poderia barganhar, pleitear e brigar, mas no universo do exército monstruoso de desempregado, mas não é desempregado de operário, braçal não, é desempregado do braçal ao cientista. Então, você tem tudo isso sobrando no mercado para vir a qualquer preço. A virtude da mão de obra e a qualidade do serviço. Então, você vê como eles trabalharam isso. e em determinados momentos os segmentos importantes não souberam reagir, não reagiram de forma mais dura. A minha classe dos advogados trabalhistas a gente está sentindo hoje e há muitos meses atrás quando a reforma chegou e disse, olha, a gente tem que enfrentar na mídia. Esses caras estão todo dia pagando matéria na Tribuna do Norte, todo domingo sai a matéria dizendo que tem excesso de demanda trabalhista. Aí eu fui participar de um debate aqui a convite na TV. Tem excesso de demanda? Não sei não, tem excesso de descumprimento da lei. E eu só vou dar um dado para vocês. De cada mil empregados lesados em seus direitos, um vai à justiça. Pode fazer a conta que bate bem direitinho. É um para mil. De cada mil que é lesado, um vai para a justiça. É insignificante os números que vão. Mas vão muito porque o universo todo é descumprido. A regra é não pagar. Eu me lembro muito bem de um professor de trabalho, um juiz de professor a gente conversando num congresso em que eu participei com ele numa mesa num debate. Ele dizendo, professor Alexandre, eu me frustro como juiz porque eu não decido leads. Deixa eu dizer aqui para os colegas. Lead é ações, briga. Não. As ações que chegam para mim é descumprimento exclusivo da norma. Ou seja, o cara não está dizendo que não é devido ao FGTS, não. Ele está dizendo que não depositou porque não tinha dinheiro porque não quis depositar. Quer dizer, não há controvérsia. Não, isso aqui tem direito ou não tem? Não, não existe isso. É direito que existe mas você não pagou. Então veja como isso frustra o vício porque ele não faz ciência. Ele não vai se debruçar dentro do caso para ver se isso poderia ou não podia, se está certo ou está errado. Não. É aplicação curva da lei. Pagamento de rescisão de contrato. Nem se discute se foi justo a causa ou sem jogado. Não. Foi sem justo a causa. O senhor não pagou porque não podia, não tive dinheiro. E tinha. Para estar na Europa, para estar tomando um bom vinho. Eu me recordo muito bem do fato que eu estava na casa de um parente meu e estava lá um cidadão defendendo a reforma e aí eu disse mas engraçado semana passada tinha nove reclamações trabalhistas contra a sua empresa lá na Europa. Foi. Essa é a dificuldade. E você estava num cruzeiro de vinho pagando 20 mil conto para estar nesse cruzeiro e não pode pagar seus empregados. Quer dizer, você pode ir para um cruzeiro que paga 20 mil reais para entrar para tomar vinho no navio e não pode pagar a restação de seus empregados? Que democracia é essa? Aí a mulher dele complementou com uma frase linda. Desse jeito que está daqui a pouco nem empregada doméstica eu posso ter mais porque elas têm direito de mais. Aí eu achei de pronto. Aí eu bem sério que a gente graças a Deus eu tenho um lado sarcástico muito bom. Aí eu olhei e disse não minha senhora não precisa pagar nenhum direito de trabalhar em celular só compra uma corrente de ferro uma bola de ferro e bota no pé dela. Acabou-se. O que é isso? Escravidão. Faça assim. Volte para o tempo que você queria estar presente? Quer dizer é insanidade dizer que a empregadora tem direito de mais. Chega ele lá e antes você pensar que um ser humano pode raciocinar a esse nível de desumanidade. A gente costuma dizer professor no meu doutorado eu investiguei a Bolívia e a transição deles uma tentativa de transição para o que eles chamavam de socialismo comunitário e aí tem um autor marxista eu fiz até uma live domingo apresentando o livro dele Mariáteg que ele já em 1920 ele colocava isto que as nossas elites latino-americanas elas não conseguem imaginar que em algum dia as nossas classes trabalhadoras possam ter o direito de viver com o bem-estar. Bem-estar ter direito à saúde à educação a viajar à cultura a ir num cinema a ir em um enfim em um museu não na cabeça das pessoas nós ainda permanecemos como se estivéssemos nesse período que o senhor colocou é como se fosse normal e natural essa hierarquização professor já estamos aqui com 60 pessoas nos acompanhando no face tem mais algumas 15 ou 20 no instagram também estamos fazendo a transmissão simultânea e eu vou vamos aqui para os comentários que aí a gente segue já falamos um pouco da reforma trabalhista vamos falar sobre a medida provisória 936 que em plena pandemia ataca direitos trabalhistas e também sobre a 905 que caducou ontem porém este governo antitrabalhador vai emitir uma nova né vamos chegar lá Valéria de Parnamirim nos manda boa noite Vilma está respondendo ao meu comentário dizendo que na Argentina está dando certo inclusive Vilma eu olhei aqui o site internacional de controle da expansão do coronavírus a Argentina está com só 147 vítimas nós já passamos de 2 mil e vamos considerar que a Argentina como o Brasil também tem um setor médio que viaja para o exterior também recebe muito turista ou seja não é uma Bolívia ou um Paraguai né que tem uma dimensão menor desse contato com o exterior e seria justificável esse número melhor não é política de governo mesmo de proteção às pessoas Ricardo Braga lá de Recife mandando boa noite Melânia professor tem vários elogios aqui ao senhor Melânia dizendo o grande Alexandre Pinto foi professor de matemática no magistério no Kennedy saudades Sandra Bezerri o melhor professor de direito do trabalho Aníbal também mandando um abraço Davi está colocando que a pandemia coloca a classe trabalhadora e o trabalho na centralidade da sociedade sem dúvida nenhuma é agora que os empregadores percebem que são os trabalhadores que produzem a riqueza eles deveriam então ter um cuidado maior ainda com a vida e a saúde dessas pessoas ao invés de estar fazendo carreatas da morte e mais ali tem uma coisa muito importante que hoje a minha esposa estava comentando alguns anos atrás houve um acidente aéreo morreu cento e poucas pessoas no avião da TAM e o país entrou em comoção nós já morremos dois mil e poucos no Brasil e cadê essa comoção as pessoas estão ficando insensíveis achando que isso é uma coisa natural porque não chegou em você não está chegando na porta de todos nós e se a gente for para a rua quebrar esse isolamento não tenha dúvida que isso pode virar uma catástrofe sem precedência histórico e a irresponsabilidade de quem está à frente disso e eu acho que aqui eu faço um elogio ao nosso governador está tendo coragem botou a cara estava está levando pancada todo dia de segmentos que querem quebrar esse isolamento com muita força e ela lá com muita altivez tocando o trabalho dela eu acho que é assim ou você tem coragem de fazer ou então saia se você não tem coragem de assumir o risco político do seu cargo não fique nele não então vá lá assuma mesmo brigue mostre prove por lá mais bem se nós não temos um número de vítimas fatais aqui no estado assombroso já é razoável mas assombroso é porque essas medidas estão sendo eficazes não tenha dúvida agora esperar para a gente comprar caixão isso não é sentido isso não é lógico isso não é humano e isso vai refletir na hora que você fizer isso quem vai estar mais vulnerável mas você já imaginou aquele camelódromo do alecrim vamos dar só um exemplo para a quantidade de gente que transita ali num ambiente altamente propício para que a gente fechada aqueles biom por ser um em cima do outro ali o espalhar dessa pandemia vai ser uma coisa absurda essa doença vai ser uma coisa absurda a gente tem que ter essa realidade social e olha a Argentina ela adotou um segmento bem interessante juntamente com a Espanha também e a Venezuela de estabilidade provisória que eu acho que na minha opinião pessoal na minha opinião pessoal era o caminho sabe era o primeiro passo da cidade eu fui consultado por vários empresários aqui vários me procuraram como advogado como professor pois não estava bem agora vamos conversar agora olha primeira coisa vou lhe dar a primeira receita o custo mais alto para o senhor é demitido e era não é só ser desumano não você não está pensando em dinheiro é o custo mais alto de demissão vá fazer vamos adotar os procedimentos já que você não pode vamos tentar encontrar outra maneira mas a demissão e aí eu estou a dizer só uma coisa bem interessante quando você dimite o empregado a gente tem que levar em consideração que nós somos um povo latino e cristão os dois com todo respeito muito vingativo muito emotivo tu dimite aí vai abrir daqui a um mês me chama eu volto feliz não volta sabendo já tu mãe mandasse embora agora que me quer de volta então isso é muito complicado e essa medida provisória ela embora tenha poucos aspectos positivos ela foi infinitamente menos danosa do que a 927 porque aquela é criminosa ela chegou vamos suspender os contratos de trabalho sem pagamento de nada eu até concordo desde que o Estado pague os salários venha com benefício previdenciário para cobrir o salário do trabalhador aí tudo bem mas não se simplesmente perder como se queria naquela medida provisória a 927 não garantia nem seguro desemprego não garantia nada era o trabalhador ficar 4 meses sem trabalhar e sem receber como se fosse possível sobre o dinheiro imagine que isso quando o sujeito propõe uma coisa dessa ou é ardilosamente aquela história de vou colocar o bode na sala para tentar ver o que é que dá na caatinga ou são pessoas completamente desprovidas de qualquer senso de humanismo eu até nem quero acreditar que seja tanto de ausência de senso de humanismo mas quiser fazer uma jogada tanto que eles deram a ré de imediato porque até os setores alguns setores conservadores da sociedade se insurgiram quando é isso porque não se iluda a classe média que é desculpa a expressão a prostituta de todas as classes ela foi a primeira a acreditar porque boa parte dos seus filhos estão empregados e aí sem nada ele começou calma assim não vai poder e essa medida provisória 927 ela era de uma maldade louca sabe impressionante como se faz um texto desse tem seres humanos para propor uma coisa dessa você quer achar até que nível de pessoa é essa que consegue propor tamanha maldade continuando aqui professor chegaram vários comentários no instagram cristina doutro diz que alunas e amigos mandam um abraço para o senhor oh que bom que é uma colega advogada das mais brilhantes aqui no estado e a pessoa seríssima de nos tornar uma qualidade bem-vindo bem-vindo aqui na nossa live Betão Betão do movimento nacional de população em situação de rua nos mandando um abraço um forte abraço Betão inclusive hoje tivemos a confirmação do falecimento da primeira pessoa em situação de rua aqui em Natal vai ser se nós não tivermos uma solidariedade com as pessoas especialmente as pessoas em situação de rua as trabalhadoras trabalhadores autônomos enfim os seletistas as seletistas será um genocídio como o professor acabou de colocar aqui Hélio Miguel coloca uma série de links importantíssimos temos um podcast que é o em tempos de guerra esperança vermelha legal quem puder escutar depois todas as quintas a Natália Sena e o Walter Pomar fazem uma live que é o antivírus muito bom sobre conjuntura e além dessa live aqui também temos a gente sobe depois no perfil do YouTube Daniel Valença todas as lives que nós estamos fazendo Conceição manda boa noite Vilma está aplaudindo a discussão Juscelino também vamos ver o que mais chega Vilma manda professor minha irmã trabalha há 25 anos em uma escola particular nesse momento a escola está querendo demitir e propondo um acordo Valéria manda beijos Gilca também Janiette já já só só ver se a gente se tem mais perguntas aqui Janiette diz que a Argentina tem um presidente Alberto Fernandes e Cristina Kirchner Fernandes enfim uma dupla de ouro infelizmente poderíamos estar com a Dade para enfrentarmos o coronavírus e nesse momento estamos enfrentando o coronavírus e o bolsonarismo em defesa da vida da saúde e dos direitos das pessoas companheiro Alexandre Maranhão militante importante aqui do Estado mandando um abraço dizendo que o debate está de qualidade professor João Emanuel evangelista professor da FRN também nosso querido proreitor parabenizando pela qualidade companheira Gil Antônio diz que mas tem puxa saco do governo que não está nem aí para a quantidade de vidas que se perdeu pois é o problema é que em algum momento vai chegar em amigos vizinhos e familiares dessas pessoas né o problema desse vírus é isso é que se a gente se cuida né professor se outra pessoa não se cuida então essa outra pessoa enfim ela está atrapalhando o cuidado nosso e das demais né o correto era o que o professor colocou Venezuela Argentina Espanha demonstraram né Espanha já meio tarde demais mas Venezuela nesse momento isso é Venezuela nesse momento tem só nove vítimas como eu falei a Argentina não tem nem 150 e ambas adotaram a estabilidade provisória com a quarentena obrigatória só assim a gente consegue cuidar da vida das pessoas tem um bolsonarista aqui acompanhando dizendo que é mentira obrigado é sempre bom ter um bolsonarista mostra que a nossa live furou a bolha mas se quiser escutar os argumentos vai que te convençam a gente está aberto aqui a debater e dialogar Marco Aurélio a Argentina declarou mais uma moratória na pandemia o Brasil paga 170 bi de juros enquanto o seu cidadão perece sem emprego e com dificuldade para sobreviver o Lula disse que emitiria dinheiro qual o caminho eu vou passar para o professor Alexandre mas só para pegar um pouco já adiantar um pouco a resposta do Marco Aurélio olha Marco Aurélio o que o governo americano por exemplo está fazendo está emitindo dinheiro ou seja está mandando fabricar mais dinheiro se você olhar o que alguns economistas aqui dizem isso daí pode causar inflação na nossa opinião o cenário de inflação é impossível porque as pessoas não estão consumindo é impossível não tem como ter inflação então este governo o que ele não poderia fazer de jeito nenhum era liberar 1,2 trilhão para os bancos como ele liberou em março era agora no orçamento de guerra colocar lá um artigozinho que permite até 600 bi para títulos podres e em 20 de março vir com a proposta de 200 reais para os trabalhadores informais se não fosse o PT o PSOL o PCdoB enfim os sindicatos as centrais a pressão da sociedade neste momento as pessoas estariam morrendo com 200 reais e veja nós conquistamos os 600 mas a defesa era de um salário mínimo por pessoa a defesa é que neste momento esteja proibido qualquer despejo que se levante as cobranças de água de energia enfim tudo isso e o que acontece é este governo federal como o professor colocou ele atua contra o isolamento que é justamente para justificar não ter medidas para garantir direito aos trabalhadores é isso o primeiro a cloroquina agora a história da testagem enfim cada semana é uma desculpa diferente mas o objetivo final é a economia não pode parar morram 7 mil 20 mil 30 mil 40 mil o resultado nós estamos vendo nos Estados Unidos Trump fez a mesma coisa lá eles também tiveram carreatas bolsonaristas e o resultado é dramático para vocês terem ideia o número atualizado dos Estados Unidos estou olhando aqui agora 43 mil 921 vítimas só Nova York cidade de Nova York 14 mil mortes é uma verdadeira enfim é um genocídio uma coisa assim absurda e você sabe Daniel que tem e Nova York tem uma particularidade que ela tem um um contingente bem considerável de pessoas que moram no esgoto e não são vistos pela sociedade e que fatalmente deve ter lá uma legião de mortes muito grande moram naqueles esgotos que tem ali em Mahat no Braculá que é um negócio de todo mundo eu não tenho a menor dúvida professor então aí se quiser comentar professor essa pergunta sobre essa companheira que está há 25 anos trabalhando e que foi oferecido acordo aí se já quiser entrar professor na medida provisória 936 vamos responder a ela vamos responder a ela e a gente entra em seguida ok veja bem com a reforma trabalhista surgiu um dispositivo na CLT que permite a rescisão por acordo mas essa rescisão por acordo não pode ser uma imposição do empregador então essa nossa sua irmã que é professora e que a escola quer fazer a rescisão dela por acordo nesta hipótese o caminho ela não aceitar por quê? porque essa rescisão por acordo implica em redução de direitos significativos como por exemplo ela só vai receber a metade do aviso prévio a multa de 40% só vai ser de 20% então são o aviso prévio será reduzido pela metade então isso você tem que ter cuidado porque você não é obrigado a aceitar você não é obrigado a aceitar essa situação da proposição de rescisão por acordo é quando interessa ao empregado não, eu estou a fim de ir embora eu não quero ficar dando nocego não, vamos cá vamos fazer uma coisa bom, aí está certo esse é o espírito que deve ser feito não esse espírito de ameaça eu vi algumas situações aqui de empresas eu até fui consultado por um grupo de trabalhadores de uma empresa que simplesmente não, vamos reduzir em 50% do salário de todo mundo trouxe um documento ele falou esse documento não tem nenhuma validade jurídica primeiro que não há previsão disso aqui a previsão de redução salarial só existe por meio de acordo ou convenção coletiva está lá na Constituição Federal no artigo 7 então não se preocupe não, o pessoal vai pagar o salário do mês se a gente assinar isso assim, não tem problema não tem validade jurídica nenhuma então veja só como há comportamento dessa natureza então, na verdade não há a hora e o momento dessa escola não é até com a própria instituição ser uma escola deveria ser um exemplo a mais ainda não é o momento de se estar mandando embora o professor com vários anos de casa 25 anos de casa quer dizer não tem sentido nisso ou ela está querendo se locupletar aproveitando isso seja para não pagar 25 anos dar uma vez o prévio de 90 dias e 40% desse FGTS dela vai dar uma quantia razoável porque a gente tem 25 anos bota aí um salário de 2 mil reais tem 50 mil na conta 40 mil vai dar 40% vai dar 20 mil reais que ela teria que pagar mais então veja que essa seria uma decisão onerosa então o caminho para ela, colega diga você com todo o coração diga ela que não assine e não aceite se a empresa quiser se a escola quiser mandar ela embora é inevitável porque é um direito que ele tem por enquanto não era essa que nós esperávamos esperávamos que na verdade neste momento a medida provisória estivesse tratando de outra maneira como fez o caso da Argentina da Espanha e da Venezuela mas com relação a essa medida provisória que é o que nos interessa mais aqui primeiro quando o governo vislumbrou isso que a partir de janeiro todo mundo já sabia que isso iria acontecer que a gente ia chegar a um momento isso isso não pegou ninguém de surpresa que quem é governante tem que estar preparado para o presente e para o futuro com análise de informações o cenário já estava se mostrando na China e na Itália e em alguns outros países então na minha opinião primeiro grande equívoco da medida provisória não era para ter saído dessa maneira primeiro chama os segmentos responsáveis por isso vem cá empresariado vem cá governo vem cá trabalhador vamos sentar aqui a mesa e vamos encontrar uma solução vamos negociar um pacto nacional para a transição dessa crise esse é o mecanismo democrático incorreto vem para cá empresário nós não lógico ninguém a ninguém interessa que a empresa vá a falência ninguém é louco de querer isso nem ninguém quer que as empresas fechem porque vai fechar postos de trabalho então vem para cá governo vem para cá trabalhador vem para cá empresa senta e vamos conversar vamos traçar um perfil e esse perfil poderia ter sido traçado de uma maneira clara se teve o dinheiro que teve para socorrer os bancos por que que não pode pegar também esse dinheiro para socorrer os empregos eu não estou falando nem socorrer as empresas socorrer os empregos como é que você socorreria os empregos muito simples faz a suspensão do contrato manda o pessoal para casa e o que acontece o governo vai pagar lógico se no modelo que está hoje posto o empregado já sai perdendo por que? porque o valor do seguro desemprego ele tem uma limitação em termos de valor monetário e ele vai é uma média de 80% da remuneração que ele recebeu no último trimestre nos últimos 3 meses o que que acontece que o colega tem que observar aqui é que em todo caso haverá uma perda para o trabalhador exceto antes aquele que ganha 1.045 neste caso de suspensão ele não terá perda porque vai haver a complementação mas deveria poderia ter uma solução bem prática Daniel meus colegas tudo fácil vamos fazer aqui pode fazer a suspensão pode paga-se o benefício e o restante o restante do salário a empresa complementa haveria uma redução substancial dos custos da empresa substancial plenamente suportável até porque o próprio governo ofereceu e os bancos estão oferecendo linha de crédito a juros mais mais módico e com o prazo maior para pagamento então dava tranquilamente para você ter uma alternativa dessa não criar um temor do trabalhador para criar admissão não você pode muito bem vamos aquelas atividades que não podem funcionar que não tem que é risco então vamos lá suspende os contratos isenta a empresa de recolhimento de tributos e o que ela vai fazer o estado paga o percentual que estava aí está fixado aí do seguro de emprego e a diferença a empresa complementa com isso você encontrava um mecanismo que evitava admissão evitava complicar a saúde financeira porque não se iludam meus colegas quem ganha mil e quinhentos reais já vive não é nem com a corda no pescoço ele vive dentro de uma lata com água nos olhos respirando de vez em quando ele não tem não sobra nada para ele e se você tirar cem e duzentos reais desse dinheiro vai fazer uma falta tremenda então veja só a primeira maneira de enfrentar a minha provisória começou errada por quê? porque não foi negociada com ninguém foi uma decisão palaciana completamente antidemocrática isso não é assim que se constrói norma poderia até ter surgido do movimento sindical ou do movimento empresarial uma proposta bem interessante que pudesse ser construída e amalgamada ali para criar um mosaico legal para que desse certo para todo mundo porque nesse instante não interessa a classe trabalhadora nem muito menos a classe empresarial nem o fim de um nem o fim de outro porque quando passar essa crise o empresário vai retomar a atividade assim cadê a mão de obra e se os seus trabalhadores morreram e se seu trabalhador comprometido e você ficasse um trabalhador então você poderia ter feito isso a ideia de redução de jornada a meu ver é a menos plausível de todas as disposições dessa medida plausível por que? porque você vai reduzir jornada para reduzir salário então se o governo complementasse se vai reduzir a jornada vai reduzir 25% vai reduzir 25% do salário então aí viria o benefício social complementando isso aqui para que interesse você tivesse o seu salário entregar mesmo com a jornada reduzida seria também uma alternativa de custo não tão elevado não tão elevado e o mais grave que nós temos aqui Daniel é que se você pensar que a própria medida provisória ela já começa matando aquilo que nós comentamos no início aqui da nossa conversa acerca de que afastar o movimento sindical das negociações quebrando o que está lá no artigo 8º da Constituição que exige a participação dos sindicatos na negociação coletiva afasta aqui eles fizeram isso aí o que acontece veja como a medida provisória ela é aí para os que ganham salário superior a 3 mil e 3 mil e 15 e pouco aí vão exigir negociação coletiva para fazer redução do salário redução de jornada quer dizer tinha que ser para todos para todos não mas os sindicatos não vão conseguir vão sim e aí é hora de ter que trabalhar 24 horas por dia você tem que ter compromisso com o que você está fazendo então fazer isso primeiro caminho não houve negociação prévia segundo é uma coisa impositiva com restrição com retirada de direitos o dispositivo mais perfeito nessa medida provisória a gente é obrigado a elogiar é aquele que diz que se fizer opção por suspensão ou por redução de jornada deverá ser mantido todos os benefícios sociais então essa aí parabéns eu até não sei como é que eles tiveram esse lápis de sanidade de colocar uma coisa dessa natureza porque isso aqui sim realmente foi elogiável se colocar isso na medida provisória e garantir que em negociando a suspensão ou a redução se mantenha todos os benefícios sociais que conseguiram empregar então veja que com isso você tem uma série de sequência de coisas a redução da jornada em vários segmentos ela é inaplicável porque aqueles segmentos que não vai poder abrir não tem como você fazer você não vai poder fazer redução de jornada em escola por exemplo porque não tem como você não pode fazer nos shoppings que é um ambiente que não tem como você fazer redução então ela fica desnecessária mas é que eu volto a repetir eu insisto muito nessa ideia eu acho que não seria tão oneroso seria possível seria plenamente suportável pelo Estado já que tem dinheiro para apaniguar os seus amigos banqueiros teria dinheiro suficiente ah professor mas vai gerar inflação e gere o momento é morte ou inflação não nós não podemos optar pela morte não a inflação a gente é bela a inflação a gente conserta é igual aquela história do acidente de carro é melhor você morrer ou acabar com o carro é melhor acabar com o carro porque você vai comprar outro e paga devagarzinho e compra mas morrer você não compra mais nada então a ideia central seria neste caminho você ter essa construção porque essa medida provisória ela vem nesse nesse caminho e o que eu tenho mais medo ainda é o que vai vai vir com a reedição da 905 essa eu não acredito que venha coisa boa não a não ser que ele nesse enfrentamento que ele está com o congresso com o Tom Aladacar que ele já começou a praticar ele não tenha conseguido um coro mínimo para aprovar o que quer porque se ele sonhar que pode conseguir vai vir areia de vidro para cima do trabalhador não tenha dúvida disso gente estamos chegando aqui no finalzinho da nossa live 50 minutos mais 10 minutinhos a gente termina professor para quem não estava acompanhando o Bolsonaro ele disse durante a propaganda eleitoral a campanha que a população teria que escolher entre empregos ou direitos depois disso teve toda uma série de notícias sobre a carteira de trabalho verde e amarelo acabou que esta previsão que é mais outra mini reforma trabalhista e quando a gente fala em reforma leia-se sempre redução de direitos das amplas maiorias o que acontece é que essa MP 905 na semana passada o Centrão e o governo colocaram em votação na Câmara o Centrão é a direita que hoje é denominada de Centrão mas na verdade é a direita é Rodrigo Maia é o DEM é o PSDB é essa gente mas é o povo que pega o troco é o povo que pega o troco sempre e o que acontece a oposição o PT os partidos de esquerda entraram em obstrução mas não conseguimos derrubar na Câmara neste sábado nós fizemos uma live com a companheira Elisa Guaraná que estuda juventudes também está acompanhando esse debate sobre a MP 905 já que recai especialmente sobre jovens e sobre idosos e lá nós alertávamos para a importância da campanha caduca MP 905 nós tivemos uma vitória na segunda-feira caducou mas uma vitória parcial porque o próprio governo já colocou que vai reeditá-la e para que não haja nenhuma ilegalidade vai colocar que ela terá validade apenas durante a pandemia professor se o senhor puder explanar para nós sobre o que esta carteira de trabalho verde e amarela vamos lá olha só ao contrário que muita gente pensa aí como eu estou há 30 anos nesse 30 e poucos anos nesse barco do direito de trabalho como professor e como escritor eu vivo estudando direito de trabalho muita gente foi ouviu falar da carteira verde e amarela e esqueceu de olhar que no governo Fernando Henrique Cardoso existiu a irmã gêmea dela a lei 9601 se não me falha a demora de 98 ela criou exatamente isso criado pelo falecido Paulo Renato Teixeira que Deus o tinha bem longe de nós ele era o ministro do trabalho na época ele criou uma figura semelhante que era chamada de contrato de trabalho temporário que só não tinha a história da idade que aqui na verde e amarela o que acontece ele está limitando a idade de 18 a 29 anos mas ele tinha o perfil dela era o mesmo qual era o perfil começar a quebrar direitos e quebrantados a partir de que começa pelo FGTS ele traz o FGTS de 8 para 2% então lá também era assim isenta de contribuição diminui contribuição para o sistema S e aqueles outros penduricalho que agrega-se na folha de pagamento das empresas também tinha lá então veja bem essa carteira verde e amarela eu digo a vocês sem nenhum medo de errar com mais de 30 anos de profissão nessa área eu não acredito que isso gere dois empregos por quê? porque até para o próprio empregador ela é complicada você vai ter uma limitação do número de contratantes uma limitação de idade uma limitação de quem não teve emprego anterior então entre os requisitos para verde e amarela é que você não pode ter sido empregado antes exceto se foi como aprendiz ou no contrato de experiência que não tornou-se contrato definitivo mas se não foram esses dois ou no trabalhador que não é empregado é aquele trabalhador do corpo você não pode contratar então veja só esse tipo modalidade de contrato verde e amarela ele vai bater muito parecido com o chamado contrato de trabalho intermitente eu já elegei aqui várias vezes já bati aqui na superintendência do Ministério do Trabalho para mim conseguir através do CAGED os dados estatísticos de quantos contratos intermitentes nós tivemos no Rio Grande do Norte do dia do nascimento dele para cá mas o Ministério do Trabalho está com uma dificuldade e também uma má vontade de lidar esses dados mas eu tenho certeza que quem estava com o trabalhador fazendo o chamado bico ele não vai colocar ele como intermitente não porque vai ter um custo maior e a própria cultura desse trabalhador que é aquele garçom de bar é o cara que vai para um buffet uma coisa ou outra esse cara aquele segurança de festa ele não tem na cabeça dele na cultura dele a ideia de se ter um vinto empregatício ele não tem essa cultura ele não reivindica isso ele não foi educado para isso para ter esse conhecimento e buscar isso e o próprio empresário não vai querer então essa carteira verde e amarelo ela vem para abrir uma porta e às vezes as pessoas não percebem como esses caras quando querem romper esses direitos eles não rompem mais dando bomba na porta não eles vão fazer um buraquinho bem pequenininho na sua parede e vai entrando veja só um exemplo bem prático com a reforma trabalhista tem lá um dispositivo na CLT que diz que pode reduzir mediante acordo com a convenção coletiva reduzir o intervalo para almoço para descanso e alimentação que é de no mínimo uma hora para quem trabalha oito horas reduzir para 30 minutos mas só que esquece que na lei que foi aprovada da empregada doméstica ele já é previsto que pode reduzir para meia hora veja como os caras já botaram ninguém vai gritar para empregada doméstica passaram lá em 2013 na sua vigorosa em 2015 já passou um buraco e aí a tendência é essa eles estão começando a querer vazar o conjunto de normas que protegem o trabalhador para aquilo que era inviolável passar a ser violado só para vocês terem uma ideia o Tribunal Superior do Trabalho ele tem uma súmula acho que é 435 se eu falo a memória que ela diz o seguinte que a redução ou supressão do intervalo para descanso e alimentação ele é inegociável porque é uma garantia constitucional de proteção à saúde mas é a reforma veio e disse não essa proteção pode ser negociada olha como os caras vão furando há uma resistência há houve uma resistência está vendo sim mas a gente sabe ninguém é menino aqui que existe dentro do movimento sindical sindicalistas bolsonaristas e tem a dúvida que tem eles não são sindicalistas no sentido da palavra que defende o direito do trabalhador não são pessoas politicamente alinhadas à extrema direita à direita conservadores que estão lá se locompletando e vão fazer esse tipo de acordo de convenção fácil então veja como essa medida provisória chegou aqui ela veio por aqui e a tendência dela no verde e amarelo é começar a tirar a periculosidade você retira olha eu trabalhei no setor elétrico eu fui advogado do sindicato do sindicato aqui durante 15 anos e havia uma briga do movimento sindical de que as empresas do setor elétrico queriam criar o chamado de taxímetro o que é o taxímetro? é querer pagar a periculosidade pelo número de horas que você está exposto ao risco é o que eles estão colocando na verde e amarela você só vai ter direito a sua periculosidade se for pelo menos 50% do tempo no risco efetivo ora o risco efetivo meu amigo não espera por tempo temporário não o acidente vai ocorrer a qualquer instante a qualquer segundo pelo risco que você já está lá imposto então eles começavam a mexer nisso e eu não acredito que mesmo eles venham agora com um texto talvez até mais rígido ou mais pecaminoso assim mas querendo enganar jogar alguma cortina de fumaça mas eles a tendência o que é abrir furar o buraquinho é flexibilizar né e quando pensar que não já abriu aqui agora passa o caminhão todo e vai-se embora todo mundo então essa medida provisória ela foi discutida amplamente discutida por nós advogados por professores e todo mundo era unânimo de que primeiro evalda de inconstitucionalidade gritante porque ela fere dispositivos da Constituição claramente ela ela fere o princípio que diz que todos são iguais perante a lei lá do artigo primeiro porque ele separa os de 18 a 29 anos para trabalhar nesse tipo de contrato quando você coloca no caso do aprendiz não que é uma situação à parte é um tipo especial esse não é é um contrato que vai ser corrigueiro embora ele também seja um contrato por frase determinada e aí qual era o raciocínio de alguns que defendiam esse contrato verde e amarelo é que em sendo um contrato por prazo determinado você faz ele por um ano terminado o contrato você vai mandar o empregado embora aí não tem aviso prévio nem multa de 40% para o GTS então para o empregador o custo cai substancialmente e para o empregado são direitos que ele tinha que não vai receber então veja que ele é muito pior do que outras coisas nesse aspecto porque vai tirar isso aqui sem falar do seguinte no verde e amarelo você não tem seguro desemprego é então você porque o contrato por prazo é terminado você não vai gerar o seguro desemprego ali é clara então você tem e ainda quer que você contribua se for ter pague para ter quer dizer o seguro desemprego não é a contribuição do seguro desemprego já está lá na sua contribuição previdenciária não é uma nova contribuição ele quer inovar olha o raciocínio mais absurdo dessa medida provisória nós estávamos numa crise da previdência quem contratar no verde e amarelo está isento da previdência e joga nas costas do trabalhador não só vai criar mais uma contribuição para o trabalhador quer dizer que raciocínio é esse se vai isentar que isentasse todo mundo mas não vai vai isentar o empregador quem menos precisa de isenção e nós trabalhadores é que mais precisa de estar fora dessa contribuição e vai estar incluso quer dizer é de uma perversidade é de uma maldade louca uma coisa assim que não tem sentido mas nós vamos ter muita dificuldade nós vamos ter que ter muita gana muita garra muita mobilização para evitar que eles aprovem esse filho essa medida provisória 905-2 que vai vir agora exatamente professor chegaram vários comentários a maioria deles com a hashtag fora Bolsonaro sem dúvida alguma o mais rápido possível tem alguns bolsonaristas aqui chegando também melhorando a nossa audiência José Mar disse que o PT apoiou o DEM Rodrigo Maia para presidente da Câmara não é verdade José Mar o PT apoiou o Freixo do PSOL infelizmente vocês elegeram o Rodrigo Maia bem como elegeram o Bolsonaro estamos nessa situação professor é importante fazer esse histórico que no nosso governo nós tivemos mais de 14 milhões de novos contratos de carteira de trabalho nós tivemos dezenas de milhões de pessoas saindo da miséria e da pobreza eu sou um dos que virou professor universitário porque aquele governo criou quase 20 universidades federais criou 418 institutos federais enfim tínhamos reserva era um país que produzia avião era um país que produzia plataforma e hoje estamos em um país que não consegue produzir álcool em gel estamos em um país que esses caras aprovaram reforma trabalhista emenda condicional 95 que retirou 21 bilhões da saúde a reforma da previdência que vai fazer com que as pessoas trabalhem e provavelmente não tem o direito a aposentar e agora em plena pandemia eles continuam demonstrando como o senhor bem colocou e aí esta modalidade de contratação verde e amarelo ela isenta o empregador da contribuição da previdência justamente eles que dizem que a previdência está quebrada mas não isenta os trabalhadores quando nós juntamos tudo isto nós vemos aquilo que nós conversamos no início da live que infelizmente as nossas classes proprietárias enfim o andar de cima da nossa sociedade não quer uma sociedade justa solidária soberana e aí é por isso que nós estamos reafirmando aqui a cada momento que o nosso objetivo é combater o coronavírus mas também é combater o governo Bolsonaro seja nessa sua esfera fascista que nega a ciência como estão negando lá nas carreatas americanas a favor do Trump e da liberdade de comércio seja também na sua ala neoliberal que é essa ala que enfim dizem que é centrão mas são os mesmos de sempre que privatizaram tudo que atacaram tudo e vamos combinar né se está tendo dificuldade para as pessoas terem acesso a renda básica emergencial de 600 reais imaginemos se a caixa econômica e se a data breve tivessem sido privatizadas como estes caras gostariam então ainda tem a menor dúvida de que nós precisamos lutar pelo fora Bolsonaro é fundamental que essa chapa que foi eleita seja caçada porque foi eleita numa eleição roubada por fake news em massa proibido pela nossa legislação e é fundamental que após a pandemia aconteça um processo eleitoral justo para a presidência para aí sim normalizar a situação do país daqui pra lá nós vamos lutar muito pelo isolamento social vamos lutar muito para que as pessoas tenham direito à sua vida e à sua saúde e vamos lutar muito para demonstrar que cada semana que passa este governo aponta não deixa dúvidas de que ele é um empecilho para que nós preservemos as vidas das brasileiras dos brasileiros então a gente não pode ter dúvida que não tem como ter acordo ou esperar a pandemia passar o que eles querem é o contrário o que eles querem é os corpos se amontoando nas ruas para ter um caos e aí sim poder migrar para uma coisa mais autoritária do que já está mais autoritário do que um presidente estando em um ato que pede fechamento de congresso e de judiciário então companheirada não temos dúvida de qual é o nosso papel vamos continuar defendendo esta linha e também não temos dúvida de que precisamos construir uma sociedade em que aqueles que produzem tenham direito à riqueza produzida se essas delícias não aceitam alternativa ao socialismo não tem problema algum quando o momento chegar debateremos mas não temos a menor dúvida de que neste momento quem produz a riqueza nesse país não está tendo direito nem a sua vida nem a sua saúde e aí nós enquanto trabalhadores enquanto pessoas que se identificam com as amplas maiorias que partem da perspectiva da solidariedade de uma sociedade sem exploração temos que lutar firmemente contra isso eu vou deixar aqui do lado gente uma série de links importantes inclusive para quem for aí bolsonarista quisesse filiar o PT tiveram mudado de opinião após esse debate está aí o link de filiação ao partido mas também está o link do YouTube onde nós deixamos esta live e todas as outras que nem hoje é uma verdadeira aula de direito do trabalho todas elas têm sido verdadeiras aulas uma coisa impressionante e a gente recomenda muito que vocês olhem cada um desses links com muita calma depois professor Alexandre Pinto foi um prazer revê-lo desta vez à distância mantendo isolamento mas uma verdadeira aula sobre os direitos trabalhistas e como a classe trabalhadora nesse momento está sendo atacada e está sofrendo este avanço da extrema direita e dos neoliberais eu quero só agradecer Daniel a gentileza do seu convite dizer que para esse tipo de debate esse tipo de luta eu estou armado 24 horas por dia o ano inteiro e quero aqui agradecer também as pessoas que nos acompanharam mandar um abraço muito especial para o nosso ex-proreitor João Emanuel Evangelista de Oliveira de quem eu tenho a honra de ser amigo pessoal é um cara que mora no meu coração é um irmão para mim então agradecer e estamos aí na luta viu gente vamos embora vamos brigar porque parado ninguém pode ficar como diria Milton Nascimento numa música de Ferro do Branco ficar de frente para o mar de costas para o Brasil não vai fazer esse lugar um bom país é isso gente em plena em pleno feriadão disputando com a live de raça negra tivemos aí 50, 60, 70 pessoas acompanhando todo o debate agradeço demais a participação os comentários de todo mundo quem puder compartilha no seu Face a gente vai subir depois no YouTube toda a live para quem quiser assistir quem tiver perdido o início o meio mas fica a salvo também lá no próprio Face se é possível assistir ao longo da semana na sexta-feira nós vamos conversar com a companheira Jandira Feghali Jandira ela é da Executiva Nacional da Central Única dos Trabalhadores também é militante petista e vamos debater sobre sindicalismo sobre a classe trabalhadora e especialmente sobre essa mudança de rumos que cada vez mais forte indica um fora Bolsonaro sem dúvida alguma será um debate importantíssimo professor Alexandre muito obrigado um forte abraço tamo junto vamos juntos também obrigado obrigado Obrigado.